Fala aí meus amigos investidores de XRP, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira? XRP subindo 0,21%, não é aquela alta que todos nós estávamos esperando, aquela expressividade, mas está segurando do preço dos 42 centavos de dólar e isso é maravilhoso para os investidores. A capitalização de mercado está em 22 bilhões de dólares, volume 619 milhões de dólares e a gente tem aí a XRP trabalhando essa região de preço. Eu sou o Raul Maro, se você gosta do meu conteúdo já aproveita, já deixa um like e já torne-se inscrito aqui do canal. Lembrem-se nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. A gente vai bater um papo sobre tudo o que está acontecendo, essa briga aí entre o John Denton, que é o advogado, e também um dos detentores de XRP quanto ao processo da SEC, criticou a SEC e a SEC vem fazendo uma confusão no mercado de criptomoedas. Alucinada, meus amigos, muita inconsistência nas palavras da SEC, muita inconsistência em tudo que a SEC vem propondo e gerando um conflito, uma confusão, processando mineradores, processando todo mundo e agora começa a receber crítica de todas as empresas relacionadas a criptomoedas. Parece que a SEC quer mais atrapalhar do que qualquer outra coisa, ou pelo menos atrasar o andamento das criptomoedas nos Estados Unidos. Eu não entendo. Enquanto a maior parte do mundo está adotando o mercado de criptomoedas, regulamentando e ajudando a SEC nos Estados Unidos, que está com a economia em frangalhos, pessoal, continua atrapalhando os investidores e tudo que está acontecendo no mercado. Então, ele fala aqui, reclama da SEC e as suas inconsistências, mas ganha vantagem aqui com a base de argumentos. O diretor jurídico da RIPO, Stuart Adelta, destacou um dos fatos, no caso de VAC, que expõe a predigitação da SEC. Ele afirmou que se em uma empresa comum, não importa se as fortunas dos investidores estão ligadas aos esforços dos outros. Assim, o teste de Rony não é tão facilmente satisfatório, tá, pessoal, que ele fala sobre o Rony Pot aqui. Mas a gente tem que ficar de olho aí, porque a XRP pode voltar a subir a qualquer momento, se o Bitcoin voltar a subir. O Bitcoin acordou bem animado no dia de hoje, acordou em alta, como vocês podem ver, armando um pivôzinho de alta para jogar o preço lá para os 20 dólares. A XRP acordou, a gente tem a XRP trabalhando o quê? A média móvel de 200 períodos. Faz uma semana que ela está parada aí, o candle semanal, se eu não me engano, é um 2G, não. Candle negativo, mas ele abriu, caiu no primeiro e segundo dia e segurou aqui na média móvel de 20 períodos do semanal. A gente tem dois fatores aqui que vão ser bastante relevantes para o mercado. O primeiro fator é essa linha de tendência de alta desde o fundo, que a gente já testou uma vez, vai testar pela segunda vez agora essa semana. E aqui é uma linha que joga o preço entre os 42 e 41 centavos de dólar. A gente tem aqui a média móvel de 20 períodos da banda de Bollinger, tá, que a gente fechou fora, fechou dentro. Normalmente, o que acontece? Tem dois setups. A gente veio para testar a banda de Bollinger e ela empurra o preço para cima para uma nova alta, tá? E aí a gente testaria os 61 centavos de dólar e os 53 novamente, tentando escapar dessa grande consolidação que vocês estão vendo aqui. Ou nós vamos ver ela perder a banda central de Bollinger e aí ela vai brigar aqui com muita força compradora. Se perder, a gente pode ver ela testar de novo os 30 centavos, que é essa etapa de banda de Bollinger. Perdeu a média móvel central, vai testar a média móvel inferior. Sempre foi assim, assim sempre vai ser. Como foi aqui, ó, fechou fora, fechou dentro. Perdeu a média central, voltou para testar, mas ela vem até o extremo da banda de Bollinger. Deixa eu ver se eu tenho outros exemplos aqui na XRP, ó. Fechou fora, fechou fora, fechou dentro, vai lá até buscar a média móvel central. Vamos ver aqui, ó, fechou fora, fechou fora, fechou dentro. Rompeu, pegou a média central, rompeu a média central. Vai tentar buscar a banda de Bollinger inferior, só que nesse caso aqui estava muito longe. E assim por diante, pessoal. Está acontecendo a mesma coisa aqui. A gente tem que esperar o preço, decidir se ele vai ficar abaixo da média de 20 ou se ele vai ficar acima da média de 20. Poder aí testar o setup que vai buscar a resistência, tá? A resistência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está trabalhando abaixo da média móvel no semanal de 200 períodos, acima da de 100, acima da de 20, e abaixo da de 8. E ver qual vai ser essa divergência. No gráfico diário, o que nós temos aqui é uma micro consolidação. A gente teve outra micro consolidação aqui que foi perdida para baixo. Parece que isso aqui é mais uma bandeira de baixa. Eu ligaria o sinal de alerta, porque se perder esses fundos aqui dessa região, a gente pode ver esses fundos aqui, onde ela bate nos 41 centavos, ela vai cair bastante, tá? Então, de olho, chegou aos 40 centavos, a gente pode abrir uma queda mais forte. Resistiu aqui, voltou a subir, passou os 45 centavos, a gente pode ter uma alta mais forte dentro dessa micro consolidação. Essa é a minha análise da XRP por dia de hoje. Se você gostou, aproveita, deixa um like e torne-se um inscrito aqui do canal. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para todos vocês, até a próxima e foi! E aí E aí